Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um novo recurso do Photoshop Beta, muito interessante. Se você não está utilizando o Photoshop Beta ainda, você pode fazer o download gratuito dele pela Creative Cloud. E o Photoshop Beta nada mais é do que uma versão do Photoshop que serve como laboratório, onde a Adobe testa novos recursos e se esses novos recursos forem bem aceitos, funcionarem bem, eles vão para o Photoshop oficial. Então eu vou mostrar um novo recurso que apareceu no Photoshop Beta, que é o recurso de Generate Fill com imagem de referência. É um recurso muito interessante, eu estou com essa imagem aqui aberta, imaginem que eu queira trocar essa taça aqui por uma outra taça de drink, mas que eu queira um drink específico. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou selecionar esse drink aqui, vou escolher aqui a ferramenta laço poligonal, pode ser qualquer outra ferramenta de seleção. Estou criando aqui uma seleção, como vocês podem ver, não é uma seleção muito bem feita, só estou criando aqui para referenciar para o Photoshop e para dizer para ele a área que eu quero trabalhar. Ou seja, eu quero trabalhar essa área aqui, eu quero trocar essa taça. Então a gente vai clicar aqui no preenchimento generativo, cliquei aqui e agora a gente tem essa opção aqui, imagem de referência. Se você passar o mouse por cima, você vai ver até uma breve explicação do que se trata. E aí eu vou clicar aqui em cima, ele abre essa caixinha aqui para mim e com esse botão aqui escolha a imagem. Então vamos clicar aqui para escolher uma imagem e aí eu já tenho a imagem do meu drink. Só lembrando que se vocês quiserem utilizar essas duas imagens, eu deixei os links para download aí na descrição do vídeo. Então vou selecionar esse drink aqui, clicar aqui em abrir e aí o Photoshop vai começar a trabalhar a partir do momento que eu clicar aqui em gerar. Eu vou clicar aqui o que você gostaria de gerar, então vamos colocar aqui blue drink. Poder colocar drink azul também, taça, qualquer coisa do gênero. Vou clicar aqui em gerar, agora o Photoshop está trabalhando para a gente e aí assim que ele terminar, como vocês podem ver aqui o carregamento está indo super rápido, assim que ele terminar ele vai dar três alternativas aqui para a gente. Aqui dentro dessas alternativas eu também vou mostrar duas coisas bem interessantes que estão disponíveis aí no Photoshop Beta, que ele está finalizando, aqui a gente consegue ver nossa imagem de referência, ou seja, a imagem que a gente utilizou. E aí a gente tem aqui o nosso resultado, como vocês podem ver ele tentou manter ali a taça anterior, mas agora com o drink, como a gente escolheu ali de referência, utilizando as mesmas cores. Então a gente tem três resultados, esse último aqui não ficou bom, e a gente tem esses dois aqui. Esse aqui eu achei um pouco mais interessante, e aqui se vocês notarem, vocês vão ver que existem três pontinhos e um outro ícone aqui do lado. Primeiro eu vou nesses três pontinhos, e aí aqui dentro a gente pode classificar essa criação como boa, insatisfatória ou reportar. Se a gente clicar aqui em gerar similar, o Photoshop vai criar mais três opções para a gente, com base nessa imagem aqui. Ou seja, se você achar uma imagem interessante, mas você quer alguma variação dessa imagem. Aqui como a gente pode ver, tem um limãozinho aqui do lado, umas folhinhas por aqui, o gelo aqui. Então o Photoshop vai entender essa imagem aqui, esse drink, e vai criar variações dele para mim. Então olha, ele deixou aqui o gelo, tem as folhinhas ainda, vou clicar nesse aqui do lado. Outra variação, esse aqui ficou bem legal, que tem até um reflexo. Aqui também ficou interessante, essa do meio aqui ficou mais interessante ainda. E se eu quiser criar mais imagens similares, eu posso clicar aqui, ele vai gerar mais três similares a essa aqui. Então ele vai seguir o mesmo padrão para criar imagens similares. Como vocês podem ver, é bem interessante isso, porque você pode ir refinando o resultado final que você tem na geração. Então aqui, ele mudou um pouquinho o ângulo. Resultados bem interessantes. Vou ficar com esse aqui, porque eu gostei bastante. E agora eu vou mostrar o que é esse outro ícone aqui. Eu vou dar um zoom, porque para trabalhar com esse recurso, a gente vai precisar dar uma olhada nos detalhes dessa imagem. Como vocês podem ver, a gente tem a folha aqui do lado, o gelo, a taça. E aí a gente vai clicar nesse ícone aqui. Esse ícone, ele aprimora os detalhes do que foi gerado. Então eu vou clicar aqui, e a gente sempre usa esse ícone, sempre que a gente for finalizar aqui a imagem. Nesse caso aqui, eu escolhi essa taça, achei que ficou interessante. O Photoshop está aplicando aqui o aprimoramento de detalhes. E se vocês olharem agora, a folha tem muito mais detalhes. Ela está muito mais nítida. E a taça também ganhou um contorno aqui, o gelo também. Ou seja, você pode aprimorar os detalhes aí do resultado final. Ele só dá para você usar uma vez. Mas é um recurso bem interessante também. Então, gente, era isso aí que eu ia mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixem aquele joinha aí. Não esqueçam de se cadastrar no site para receber alerta sempre que tiver novidade por aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.